E aí gente Gente, depois da Depois da eliminação da moita de cana Ainda sobrou um servição aqui É, eu arrancar o toco Igual já tinha explicado no vídeo anterior Se você só cortar, gente É igual você cortar um fio de bananeira Um pé de bananeira, ela vai Vai vir tudo para cima de novo Ela vem o rebrote, igual o capim Uma moita de capim Se você cortar ela rente com a terra Ela vem o rebrote O que acontece? Para você estar eliminando Isso aí de uma vez do sistema Você tem que arrancar o toco E é isso que eu vou fazer agora E já chamo vocês aí, cada um pega uma chibanca Vamos ajudar O nego velho aqui, tá bom? Vamos lá, vou arrancar aqui Eita, tá duro Ó gente Tem que fazer de jeito aqui, ó Quando você faz isso aqui, você elimina Mas tem que deixar qualquer toquinho dentro ali Ela vai vir para cima tudo de novo Eita, tá duro olha aí gente tem que arrancar assim gente vocês estão vendo a bagaceira que ficou aqui gente tipo assim você elimina a moita de cana dela estar de pé aqui no sistema mas essa moita de cana estou cansado vai continuar por um tempo alimentando o próprio sistema porque esse material vai estar se decompondo e alimentando essas outras plantas todas essas plantas que estão aqui em volta mandioca, cana urucum, banana outra moita de cana certo? deixa eu terminar aqui gente para o vídeo não ficar muito longo deixa eu terminar aqui olha gente dá uma olhada aqui olha isso aqui um cacho de banana que eu colhi há mais ou menos uns seis meses deixei aqui a material aqui no chão se decompondo olha como que está ou seja isso aqui está alimentando essas plantas aqui certo? vou até mostrar um pouco para vocês aqui como é que está a terra aqui verando a moita de cana aqui olha como que está então vocês podem ver que é um solo que não é um solo nu tem muita matéria orgânica aqui quem não entende quem não conhece não sabe como que é o sistema vai achar que isso aqui é uma verdadeira bagunça mas para nós não para nós isso aqui é tudo normal é mil maravilhas isso aqui quando você tem essa matéria orgânica aqui no solo porque você tem certeza que seu solo ali está tendo alimento o que é o alimento o que é que faz o seu solo ficar rico é o micro-organismo que está ali mexendo na terra que está se alimentando da matéria orgânica a minhoca que está ali triturando essa própria matéria orgânica também que minhoca não come terra minhoca come matéria orgânica se estiver no solo então tal que você só acha minhoca em lugar que se tiver matéria orgânica para ela se alimentar porque minhoca não se alimenta de terra certo então aqui tem todo esse micro-organismo que está enriquecendo esse solo então o que é o que eu estou querendo dizer que quando a gente vê essa matéria orgânica aqui esse solo rico em cobertura você pode dizer o meu solo está melhorando o meu solo está enriquecendo tá bom só paciência um pouquinho aí gente eu vou eu vou só terminar eu vou eu já estou terminando aqui gente para o vídeo não ficar muito longo aí e ó tudo 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 aí aqui agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, gente. Gente, já choveu depois que nós chegamos aqui para fazer o vídeo. Essa roupa aqui já está tudo molhada. Gente, o vídeo de hoje era esse. É a continuação da eliminação da moita de cana, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Quem gostar, deixa aquele joinha aí para ajudar o Cláudio, ajudar o nosso canal. Já está sendo mais divulgado, deixa o joinha. Comenta, compartilha e curte aí, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe, meu povo.